Bom, e vamos ver coisa boa, porque esse fim de semana foi de muita festa em Santa Rosa de Lima. Você lembra que na sexta-feira eu conversava aqui com o Macarrão. O prefeito Júnior Macarrão, a expectativa era muito grande. E então, depois de dois anos de pandemia, as celebrações de homenagem à padroeira da cidade voltaram a ser realizadas um sucesso. Vamos ver? Balança aí. Um final de semana para ficar na memória da população de Santa Rosa de Lima e municípios vizinhos. Depois de dois anos sem ser realizada por conta da pandemia, a festa da padroeira da cidade voltou a acontecer. Resgatando a cultura, a tradição de nossa cidade, com grandes atrações, até o amanhecer do dia, e que a galera vai curtir com muita alegria, muita paz, está uma festa muito segura aqui. O evento marca o início das comemorações à Santa Rosa de Lima. A festa que aconteceu na Praça de Eventos do município contou com cinco atrações. Quatro sergipanas e a cantora Samira Show. Dentre as atrações mais esperadas da noite, a banda sergipana Fogo na Saia, que fez um show apaixonado para o público. No Brasil todo está sendo importante essa volta. E Santa Rosa de Lima, que é um lugar que a gente tem muito fã, muito fã. Já tem um tempão que a gente não vinha aqui. A gente fica muito feliz. É um público cativante, o público que acompanha a gente desde o comecinho, que cantam todas as músicas. Nós temos certeza que nós vamos retomar esse evento maravilhoso depois de dois anos de pandemia. Um dos pontos fortes da festa foi a movimentação da economia do município e geração de renda para ambulantes da cidade. A gente aqui priorizou todos esses ambulantes, vendedores de bebidas, de lanches, enfim, todos do município. Aqueles que fossem da cidade foram prioridades aqui para estar aqui dentro do evento. Ninguém está pagando nenhuma taxa por isso. E não só esse comércio no dia da festa, aqui dentro do espaço, como também aos arredores. Edivânia, vendedora de drinks, veio pela primeira vez comercializar no evento e falou sobre a oportunidade de ganhar uma grania na festa. Nós trabalhamos para ganhar um pão de cada dia, para sustentar a família, mas graças a Deus o prefeito deu a oportunidade de nós trabalhar, entendeu, aqui, trataram todo mundo bem. É bom para a gente, de vendedor, e é uma renda extra para a gente que poderia estar sem fazer nada. E eu sou grato por isso, né, desde já. Já no domingo à tarde, no povoado Canabrava, aconteceu a tradicional micareta Micabrava, que faz parte do calendário cultural do município, em comemoração ao Dia dos Pais. A gente que é amante da cultura, a gente que trabalha com isso, trabalha com eventos, a gente fica muito feliz, para a gente ter a oportunidade de trazer para o povo a cultura. Mesmo com muita chuva, o público aproveitou a rastão com a banda sergipana Arte Mania, que colocou todo mundo para dançar. A gente passou dois anos, nós passamos dois anos, nós artistas em geral do Sergipe, do Brasil, do mundo, e a gente tem uma satisfação, um prazer enorme, está voltando a essa terra, Santa Rosa, onde praticamente tudo começou há 24 anos atrás. Além das comemorações com shows, no próximo dia 23 deste mês, acontecem as tradicionais festividades religiosas do município de Santa Rosa de Lemos. Mas por aqui, os eventos já deixam saudade e a expectativa é que 2023 seja ainda melhor. O balanço é muito positivo, até porque ontem foi uma festa muito grande, que acabou já de manhã, e a gente não teve nenhuma ocorrência grave. A gente agradece a toda a nossa equipe de segurança, polícia militar, guarda municipal, e ao povo que veio para a festa atender o pedido de trazer alegria e paz. Está ótima, maravilhosa, esperamos a próxima. Graças a Deus! O município, graças a Deus, teve uma volta muito grande. Está muito bem exemplar essa festa, muito de bom aproveito para o Santa Rosense, principalmente para os nossos povoados que prestigiaram essa festa, os nossos visitantes. É, está vendo aí? Até conversava aqui com o nosso prezado simpático prefeito Júnior Macarrão a respeito. É isso, além da festa toda, daquela felicidade, você se reencontrando com a folia e tudo mais, depois da pandemia doida, o negócio do covidão, também é bom para a nossa economia, para a economia do nosso estado, a economia das nossas cidades do interior, é disso que se trata e é isso mesmo que nós precisamos, essa retomada bacana, vibrante, altamente positiva e otimista. Parabéns prefeito, parabéns querida cidade.